Aqui, você ouve o máximo em qualidades Vamos lançar o saco de voqueiro É a nova empenho musical que tá na área E a galera já sabe como é que é Muita música, muita perna, muita qualidade E a rádio ela tá tendo no clima Mais uma exclusiva É Tédio Musical Vamos detonar aqui a música de maior sucesso Na qualidade do YouTube ela estourou E a galera já sabe, já conhece e dança O Melodo Barredor E agora o Oficial O canal diferenciado do reggae Mopa no crack Olha o Dio Grima, olha o Dio Grima O Dio Grima vai Vai Deixa a nossos A cabeça da galera Dio Grimas vai Oh 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 Mama don't cry, mama don't cry, it ain't gonna Por que? Por que? Por que? Mama don't cry, papa don't cry, it ain't gonna Subiu, subiu, subiu E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. Mais um dólar que ele sente com dinheiro E eu sei que você não queror Eu não vou mais, não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae Vou lançar, vamos lançar, continuando, a exclusividade total Or I know that you wanna rock these days Lord, I'm going to be in the rain I want you to be the fire I'm not saying I'm gonna love you, girl Or I'm not saying I don't care Yes, I can be now I thought it just that I can't be No more chances Oh, God For I've been burned so many times Robo, Robo, I love you, I love you I don't want no more girl I don't need no more Novo Akadiola, in form of mojilama O Akadiola projetada com mais alto patrão de qualidade I don't want no more E agora o Oficial O canal diferenciado do reggae Vou dar um abraço aí O Akadiola projetada com mais alto patrão de qualidade